Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aos nossos vídeos aqui do Canaia Tutoriais, pessoal, estou numa obra aqui, para quem está assistindo o vídeo e não sabe, eu sou pintor, tá pessoal, e volta e meia eu trago uns vídeos aqui nos tutoriais também aqui de como você resolver algum problema na pintura, dei uma primeira mão galera, nessa parede aqui ó, e olha só como ficou, não sei se dá para você ver no vídeo, tem umas manchas de umidade ó, está vendo, isso aí é umas manchas de umidade que deu aqui, devido lá fora, tinha na verdade um trinco e quando batia água lá, chovia e molhava aqui ó, e o que aconteceu, eu passei a tinta aqui e está ficando manchado, então eu vou ensinar para vocês hoje um segredinho aqui de como vocês eliminar isso aqui ó, você dona de casa, dono de casa, o pintor que está iniciando aí e está com esse problema aí ó, não vai sair, você pode dar aqui umas 300 mãos da cor aqui ó, que não vai funcionar, existe um método sim da gente fazer para dar certo essa aqui, eu vou mostrar para vocês agora, olha só aqui galera, a solução é a gente passar esmalte branco fosco, tá galera, coloquei um pouquinho aqui ó, para passar lá e vou passar para vocês verem, está até secando aqui que faz um tempinho que eu coloquei, mas vocês podem passar ele puro mesmo tá, olha só aí ó, não vou mostrar a marca aqui porque eu não ganho nada para estar mostrando marca de ninguém, é só você comprar esmalte branco fosco e vai funcionar de boa aí, independente da marca, tá galera, vou usar um rolo aqui ó, esse rolo mesmo aqui ó, de anti respingo, pode ser e vamos lá fazer para vocês verem como vai ficar, ó galera, forrei todo o chão aqui ó, para não deixar pingar, porque é esmalte tá, se cair no chão vocês vão ter que tirar aí com o tinder, beleza, eu vou fazer aqui e já eu volto, bom galera, está aí ó, aplicado nosso branco fosco, eu dei uma demão, aqui no meu caso é suficiente, se vocês notarem aí que ainda fica meio amarelado de vocês aí, vocês apliquem outra demão, tá, ali deu umas bolhas ó, na hora que eu estava fazendo, eu já cortei e macei nesses dois lugarzinhos aqui, é, agora o que eu vou fazer galera, eu vou queimar isso aqui ó, para quem não sabe o que é queimar é pegar a tinta aqui e dar uma passada só nesse local aqui ó, que aí ela vai dar como se fosse a primeira mão, vai unir com essa primeira mão aqui, aqui, e aí depois eu faço eu faço inteirinho essa parte aqui, eu vou voltar aí depois para vocês verem como vai ficar galera, bom pessoal, está aí o resultado né, é, do serviço finalizado, olha só como que ficou galera, é, notem que as manchas sumiram todinha, com apenas duas demão, foi a mão que eu dei né, que eu falei para vocês que eu queimei e a mão geral sumiu pessoal, não ficou marca nenhuma de nada, de nada, de nada, de nada, certo galera, então é assim que você vai sanar esse problema aqui, está aí na sua casa aí, tá bom pessoal, mas lembrando galera, que antes você tem que arrumar a umidade tá, isso aqui foi feito depois que foi arrumado a umidade, se ainda tiver a umidade você fazer esse tipo de serviço, vai continuar, beleza pessoal, então eu estou ficando por aqui, se você gostou do vídeo deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!